Não, Arruda, não mexe nisso, rapaz, deixa a grana lá, até eu falar alguma coisa pra você. Olha aqui, nada de pânico, mais cedo ou mais tarde, isso ia acabar acontecendo mesmo. Pô, eu não sei, eu tô pensando em dar uma viajada, uma sumida, mas não sei, eu te falo qualquer coisa, tá bom? Tá, outro pra você, calma, calma. Tá fugindo, meu amor? Deixa de ser boba, fugindo de quem? Não sei, nunca te vi assim, tão nervoso. Você é uma das culpadas do meu estado de nervos, tá? Eu? Esquece. Peraí, 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 peraí. Olha primeiro, vê quem é. É um machadão. É o porteiro, o que será que ele quer, hein? Vou deixar que eu vou lá atender, eu vou lá. Tá. Bom, senhor, boa, doutor. Aquele velho do 701, quer saber quanto é que o senhor quer no meu flat? Tá cheio da grana o homem, ele quer um apartamento pra filha que ele vai casar? Paga a vista, hein? Ah, tá bom. Olha, eu quero preço de mercado, tá? O pessoal da gerência e da recepção sabe quanto tá valendo. Sim, senhor. E o importante é a urgência. Você vê isso e eu garanto a sua comissão. Sim, senhor. Obrigado, com licença. Vai dar-me. Não. Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Eu... Eu não entendi direito ou você tá pondo a venda esse flat? Você entendeu direito, sim. Eu tô pondo a venda esse flat. Ah. E eu... Eu vou morar onde? O problema agora passa a ser seu. Eu te avisei que você tinha que sair, te pedir, dei um tempo. Você fez corpo mole. Não levou fé. Você... Você não pode fazer isso. Eu posso, sim. O imóvel é meu. Eu vendo quando quiser. E tô querendo vender agora. Entendeu? Você tá me pondo... Na rua? Eu sinto muito. Agora eu tenho que dar uma saída. Eu tenho que passar em casa. Conversar com a Carmen. Eu entendo. Tudo bem. Eu tô muito chateado. Pode acreditar. Mas não tem outro jeito. Tchau. Eu entendo. Eu entendo. Amém. 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 A senhora quer que eu te sirva o jantar? Não precisa. Pode deixar que eu mesma sirva. Obrigada. Se a gente precisar de você, a gente chama. Obrigado. Sim, senhor. Com licença. Com licença. Você está jantando, hein? Olivia, eu vou deixar o brinde com você, hein? Comigo? Nossa, então... Deixa eu ver. A nós... Aos nossos filhos. Ao nosso encontro. Que por pouco eu achei que não fosse ser possível que acontecesse. Por quê? Ah, Olivia, porque... Eu não sou um cara, assim, muito otimista, não. De ficar criando expectativa. Talvez por medo de que não aconteça. Mas eu tenho mais razões do que você pra isso. Você acha? Acho. Eu sou livre. Eu não tenho... Não tenho namorado. Não tenho noivo. Eu não tenho marido. Eu não tenho ninguém, sabe? Inclusive, ultimamente, eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho nenhum flerte. Nada, ninguém. Pra me levar ao cinema, ao teatro. Não é por falta de beleza de canto, né, Olivia? Obrigada. Não, mas eu entendo. Eu entendo isso que você tá falando de... De ser livre. Né? De... De não ter um noivo. Porque eu tenho noiva, né? Eu não falei pra te provocar, eu juro. Não queria te cutucar, mas é que... Ai, Léo... Essa coisa de ter uma noiva... É tão... É tão careta, tão fora de moda que... Eu juro, eu nem me lembro de me preocupar com a Alice. Você tem razão. É careta. É, é careta. É, é como se fosse um casamento prometido. É, meu noivo. Minha noiva. Significa que as duas pessoas estão prometidas uma pra outra. É um compromisso. É como se elas assinassem um contrato adiantado que depois, talvez, um dia será cumprido. É. Só que no meu caso... Não vai acontecer mais. Não. Não, quando eu voltar pro Rio, eu vou resolver isso. Inclusive, a minha avó já sabe que não vai ter mais casamento. Então, prendemos a solteirice de nós dois. A solteirice de nós dois. Eu sabia. Olha lá, tá na caixa postal. Claro, né? Ou ele não quer falar comigo ou ele desligou esse celular. Ele avisou que só vai chegar amanhã. Mas ele me disse que assim que ele chegasse nesse hotel, ele ia ligar pra mim. Ah, vai ver, ainda não chegou. Ah, é? E o que ele tá fazendo, meu Deus do céu, às 9 horas da noite? Me diz. Ah, saiu pra jantar com o pessoal da companhia. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Como eu queria ser crédula como você, sabia? Escuta, Alice. Você está aqui, ele está lá. Vai ter que acreditar no que ele diz, não é? Ele pode dizer que está numa igreja ou está no aguate. Você não tem como conferir. Então, é melhor você acreditar naquilo que te deixa mais tranquila. Pensa, ele está jantando com o pessoal da companhia depois de horas intermináveis de reuniões de trabalho. Vai voltar pro hotel, descansar, dormir e amanhã estará de volta. Você vai ver como isso te deixa dormir mais tranquila. Uh, uh. Shhh. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, você acha que eu tô bem? Simples assim como você pediu que eu viesse? É, claro, tá linda. Vamos? Você é meu pai. Vai refazer as energias. Ai, eu não preciso disso. Eu tenho energia de sobra. Posso vir ao dia, à noite, começando, recomeçando. Olha que assim eu vou ficar assustada. Ah, não vai, não. Eu tenho certeza que eu e você temos o mesmo pique. E aí, você fala. 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 Tchau. Tchau. Thelminha? Ô, Thelminha! Thelminha! Ai... Ai, o que foi, Pinhal? Acho melhor você levantar que tem uma surpresa pra você lá na sala. O quê? Surpresa? O quê que é? Melhor você ver com seus próprios olhos. Ai, Pinhal, você não tá zoando com a minha cara, não, né? Claro que não. Pai. Agora deixa eu dar o fora daqui, acho que eu só não me pego. Tchau. Tá. Sim. Pai? Oi, pai. Senta. Eu não sabia que o senhor ia vir pro Rio. Nem eu sabia. E não vi porque quis. Fui obrigado. Obrigado? Isso mesmo que você ouviu. Mas eu... Obrigado por quê, pai? O quê que aconteceu? Sua mãe pediu pra eu vir. Foi por isso. Seu Zé, eu quero falar uma coisa. Você fica quieto aí, Dorival, que esse assunto é só meu. Mas é que eu acho... Você não tem que achar nada. Ninguém tem que achar nada aqui dentro, agora, nessa casa. Só eu. Eu vim pra... Amarrar de uma vez... Esse casamento seu com Dorival. Mas, pai... Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Tá resolvido. Sandra, na nossa casa só tem uma. E tá morta. Pelo menos pra nós. Ela não vai seguir o caminho da sua irmã, não, viu? Mas eu não... E se for preciso, mesmo contra a minha vontade... Eu levo o assunto até seu Tite. Não... Só depende de você. Se me obedece, tudo bem. Nós vamos embora. Vocês se casam. E fica tudo em paz. Mas se você resolver... Ir pro mesmo caminho da sua irmã... Não pense que eu e sua mãe vamos fechar os olhos... Como fizemos com a outra. Eu vou direto pro Jorge, pro seu Tite e abro o voo. Ai! Ah! Ah! Mas porque esse susto todo, Helena? Olha, quem ficou assustada fui eu. Quando soube que a mãe adotiva da Clara era você. Uma surpresa. Uma grande surpresa. Para além da minha imaginação. O que você quer com a minha filha? Com a minha neta, você quer dizer? Minha filha! Calma. Não precisa ficar nervosa, não precisa ficar agitada. Eu não quero saber de conversa com você, tá? Eu não sei quem você é. Eu não sei do que você é capaz, também não me interessa. Eu não quero saber. Você invadiu o prédio onde eu moro. Eu posso chamar a polícia. Meu Deus do céu, que fúria. Ó, não invadi prédio nada. Entrei pela porta da frente como qualquer pessoa. Não chega perto da minha filha. Deixa de ser idiota que essa menina é mais minha do que sua. Não engano seu. É minha. Tem o meu nome. Não tem mais nada seu. Tem o meu sangue. Hã? Ainda que contra a minha vontade, né? Fazer o quê? Mas o sangue é muito mais do que o nome. Sangue que você renegou. Esqueceu? Você falou pra mim que se ela ficasse com você, ela podia ir parar na lata do lixo. Não lembra mais. Eu fiquei com ela. Adotei. Legalmente. É minha. É minha filha. Pra sempre. Tá? O que você quer? Por que que tá andando atrás dela? Por que que tá andando atrás de mim? Não. Eu... Eu só queria saber... Você calma. Calma. Eu queria saber se... Ter a certeza se ela tava viva ou não. Se é a Clara, amiguinha do Francisco. Então pronto. Ficou sabendo. É a Clara. É a minha filha. É a amiguinha do Francisco. Agora some, desaparece da nossa vida. É. Você sabe do que isso pode acontecer. Não sabe? Não, você sabe. O pai tá atrás dela. Eu sei. Mas se o pai descobrir que essa menina tá viva, ele não vai entender o que aconteceu. Não vai entender porque você mentiu. Nós mentimos. Mas foi você que inventou que ela tava morta. E você confirmou. Eu? Eu confirmei. É. Pelo menos não desmentiu. A sua neta morreu. Foi ela que você matou. Não a minha filha. É assim que você tem que ver as coisas, Marta. É assim que você tem que começar a pensar. São duas crianças diferentes. Uma bem diferente da outra. Esta é a minha filha. E você fique longe dela. Se o pai dessa menina souber que ela tá viva, ele vai entrar na justiça, Helena. E vai pedir a guarda da menina. Pode até pedir, porque não vai conseguir nada. A adoção que eu fiz me foi garantida como pra sempre. Irrevolgável. Garantiram, é? E quem é que pode tirar o direito de um pai cuidar de um verdadeiro filho? Ele não foi consultado. Ele não sabia da existência dessa menina. Eu tenho certeza que é isso que ele vai alegar. E vai pedir a guarda da menina. Pode alegar o que quiser. Não vai conseguir nada. Ai, mas olha, como é que se pode ter tanta certeza? Helena, um juiz é um homem como um outro qualquer, né? E as leis estão aí não para serem seguidas cegamente, mas sim para serem interpretadas. E o juiz vai interpretar da maneira que ele quiser. E é bom lembrar que esse moço é rico. É rico, ele é influente. E isso, numa hora dessas, né, pesa. Pesa, pesa bastante. Não. Pesa. Não. Pesa. Não. Para! Para! A única, a única maneira dele não ser uma ameaça é ele continuar acreditando que essa menina está morta. Não! Eu tenho atestado de óbito da Clara. Você tem o quê? É falso, né? Mas ele pode acreditar que é verdadeiro. Se ele acreditar, pronto. Você não corre mais o risco de perder a menina. Olha, Marta, eu não corro risco nenhum, porque eu sei que a lei está do meu lado. Mas como você tem tanta certeza assim de tudo? Eu acho que o melhor que você tem a fazer desaparece com essa menina um pouco. Por um tempo. O quê? E não. Não, não, e não. Eu não vou ficar fugindo como se eu fosse culpada de alguma coisa. Eu não sou. Não sou culpada de nada. Eu fiz tudo direito. Eu fiz tudo dentro da lei. Tá bom. Então tá bem. Então nós vamos até ele. Falamos que a menina está viva. Que nós mentimos. Aí vai ser um belo motivo para ele querer a menina de volta. Né? Ai, minha mãe. Oi. Oi, mas que linda. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, mas como você é bonitinha. Oi. Nossa, é tão difícil comer assim, não é? Com você me olhando desse jeito. Nossa, capaz de me fazer mal, de me dar uma digestão. Isso sim. Sabe que agora, quando eu estava saindo de casa, a sua avó chegou para mim e disse Alice, vá com calma. Tenha paciência para falar com o Léo. Porque ele está tendo muitos problemas, muitos problemas com o Francisco, etc, etc. Aquele lenga-lenga que a gente conhece, não é? Gente, mas eu cheguei assim, olha. Calma. Muito calma, no maior astral. Vocês mesmos viram, não viram? Pois é. Só que você fica me olhando desse jeito, não é, Léo? É incrível. É incrível como você mudou. Como você se transformou desde que chegou aqui, no Brasil. Melhor dizendo, no Rio. Melhor dizendo ainda, desde que você conheceu a Olivia, aquela mulherzinha sem vergonha. Calice! Calice! Tá? Tudo bem. Eu não vou falar mais na queridinha. Eu vou seguir os sábios conselhos de sua avó. Tudo bem, eu tô calma, eu tô ótima. Bom, vamos conversar com gente civilizada, não é? Então o assunto é o casamento. É. Ai, Léo. Não vai pedir pra adiar mais um pouco, vai? Vou. Ai, Deus. Pra quando? Eu posso saber? Pra adiar nenhum. Acabou, Alice. Não vai mais ter casamento. Nem agora, nem nunca mais. Você tá brincando, né? Tô brincando, não. Eu tô falando sério. Alice, casamento nunca mais. Tá? Nunca mais. Eu vou disponibilizar pra você passagem, dinheiro, pra você fazer a sua mala, se entender com a sua família. O que você acha? Hã? Eu queria conversar com você numa boa. Só que mais uma vez eu vi que isso é impossível. Você tá me despachando como se eu fosse um pacote? Alice, eu tô terminando uma relação. Que você me obrigou a terminar dessa maneira. Que que você tá pensando? Que você me achou hoje numa lata de lixo? Alice, eu não vou mais discutir com você. Tá decidido? Eu não quero me casar com você porque eu tenho certeza que seremos infelizes. Que nosso casamento não vai durar seis meses. Só que antes disso, não casamos. Economizamos no convite, na festa, no bolo. Deixamos de ser motivo de chacota dos nossos amigos. Você não pode fazer isso comigo. Posso. Posso. Como você pode? Alice, eu não quero, dois não casam. Só que no caso sou eu. Eu não quero mais. Você me paga! Você me paga! Eu me boto! Alice, paga! Ela só terminou uma coisa que vai terminar aqui, ó. Há muito tempo. Você me paga! Calma, Alice! Para! Calma, Alice! Calma! Idiota! Me larga! Me larga! O que que é? A de faculdadezinho de boda! Escuta aqui! Isso não vai ficar assim! Tá me ouvindo? Fica baixo! Para, para, Alice! Para, Alice! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Nanda! 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 O que você quer? O que você quer de mim? Aparece? Aparece, pensa que eu tenho medo de você? Eu não tenho medo, não. Aparece, eu tô aqui, ó. O que é que tá esperando? Aparece! Que direito você pensa que você tem? Você acabou comigo? Acabou com a minha vida? Me deu dentes que eu não pedi? E depois se livrou de todos os problemas com a morte? Não é? Que fácil, Nanda! Ah, que simples! Eu que me ferre, que me dane, que me vire pra sustentar o seu filho e ainda ser ameaçada por causa da sua filha! Aparece, Nanda! O que é que tá esperando? Eu não tenho medo de você, Nanda! Ai! 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 Boba! Bobinha! Vai, aparece, Nanda! Aparece! Vai, que é que tá esperando, sua Boba! Ai! Tchau, tchau! Ai! Ai! Amor com a noite misteriosa A noite quando você primeiro estava lá E você? Você me falou que também está precisando de um ombro amigo. E até agora tudo que você fez foi ouvir, ouvir, ouvir. Não é justo, não está certo. Mas consolar você é também uma maneira de ser consolado. Você sabe que eu estou e estarei sempre ao seu lado. Você sabe que só agora eu estou percebendo o quanto você está triste. Helena, cada vez que eu entro nesse apartamento, eu me arrependo de não ter ficado aqui para sempre. Eu me arrependo de ter saído um dia e me perdido por aí e de ter me transformado nisso que eu sou agora. Por que tanta amargura, Greg? Se eu tivesse ficado ao seu lado, se eu não tivesse agido tão mal com você, acho que tudo seria diferente. Eu não guardo uma água nenhuma do que aconteceu. Verdade. Já superei. Passou. Eu me enfiei em tanta confusão. Com a sua mulher? Está bem. O que está acontecendo? Não, Helena... É uma... Uma longa história. Vamos deixar isso para outro dia. Tem outra mulher. Também. Greg. Greg. Meu Deus. Onde é que você vai aprender? Por que você tem sempre que ter duas mulheres ao mesmo tempo? Certo, certo. Por que não dá para ter uma de cada vez? É o que eu me interrompo também. É o bichinho da traição, né? Não sei. Deve haver mais emoção, mais prazer, né? Enganar pelo menos uma delas. Quando você fez isso comigo... Helena, por favor. Não me faça lembrar disso. Por favor. Não, não. Não estou recriminando, não. Espera aí. Quando você agiu assim comigo... Ela, Carmen, sabia que você vivia comigo. Ela sabia quem eu era, o que eu fazia, onde eu morava. Mas eu não sabia da existência dela. E agora, pelo que eu estou percebendo... A Carmen está no meu lugar. E agora existe uma outra que está no lugar que a Carmen ocupava. É isso? É. É isso.